Em alguns modelos pode ser diferente, não necessariamente tem que ser dessa mesma forma, porém as letras são iguais, ele tem a letra P, a letra R, a letra N e a letra D. A letra D é que vai fazer o movimento no veículo, o N seria como se fosse um ponto morto, o N de neutro mesmo, R de ré, de manobra de ré, e o P quando o veículo for ficar estacionado, ou quando você for parar o veículo. E o que eu quero? Eu quero que ela faça o movimento, eu falei para vocês que a letra que faz o movimento é a letra D, então eu vou posicionar ela aqui, só seguir o caminho, não tirem o pé do freio, o pé tem sempre que ficar no freio e a perna esquerda lá paradinha. Coloquei a letra D, acendeu uma bolinha aqui do lado para indicar que está posicionada nessa marcha. E agora uma observação muito importante que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, que quando vocês forem sair, fazer o primeiro movimento, não precisa tirar rapidamente o pé do freio e acelerar, porque ele vai começar a fazer o movimento quando você começar a tirar o pé do freio. Mostra aqui para mim, lá o pedal. Ó, meu pé está no freio, vou começar a levantar devagar o pedal do freio e o carro vai começar a movimentar. Mostra o movimento, ó. Eu estou levantando, vou dar uma setinha aqui para a esquerda, olhar o retrovisor. Vou mostrar outra coisa para vocês, hein? Mostra novamente lá os pedais. O carro automático, eu não estou apertando pedal nenhum. Aqui, ó. Minha perna direita está aqui. O carro automático, ele consegue fazer esse primeiro movimento sem você precisar necessariamente apertar o acelerador. Eu botei o meu pé no acelerador, só botei por cima. Eu vou apertar um pouquinho para me sentir a intensidade dele, ó. Vou apertar um pouquinho. O que é coisa? Ó, ele já começou a responder. Bem pouquinho, bem de leve, ele já está movimentando. Tá? Então, esse é o primeiro reconhecimento que eu preciso fazer no carro automático para que eu possa sentir a intensidade dele. Seca para a direita e vou parar aqui. Pé no freio. Só no freio, ó. 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 Eu vou apertando o freio e vou levantando. E o carro está movimentando, ó. Parei. Pé no freio, ó. Se eu tirar o pé do freio aqui, o carro vai movimentar. Por quê? Eu estou na letrinha D de movimento. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? N de neutro. Aciona o freio de mão. Agora eu posso tirar o pé do freio. E o carro está ligado no neutro com o freio de mão acionado. E o carro está ligado no neutro com o freio de mão acionado. E o carro está ligado no neutro com o freio de mão acionado.